Marcílio Mauricinho do Forró Dizendo que era bom e que dava prazer Que o vício dela era gostoso Que se eu experimentasse eu ia enlouquecer Falei pra ela que eu tinha medo De provar do vício dela e me apaixonar Ela falou, meu bem, não tenha medo Vem provar do meu tabaco que tem em todo lugar Tem tabaco, de todo preço Um em cinquenta, um em noventa, dois real Tem tabaco, na esquina Tem tabaco no motel e tem tabaco no jornal Tem tabaco na novela Tem tabaco na pracinha e no cinema nacional Esse bicho é perigoso Sei que o bicho é gostoso e faz a gente passar mal Ela vivia me oferecendo Dizendo que era bom e que dava prazer Que o vício dela era gostoso Que se eu experimentasse eu ia enlouquecer Ela vivia me oferecendo Dizendo que era bom e que dava prazer Que o vício dela era gostoso Que se eu experimentasse eu ia enlouquecer Falei pra ela que eu tinha medo De provar do vício dela e me apaixonar Ela falou, meu bem, não tenha medo Vem provar do meu tabaco que tem em todo lugar Tem tabaco, de todo preço Um e cinquenta, um e noventa, dois real Tem tabaco na esquina Tem tabaco no motel e tem tabaco no jornal Tem tabaco na novela Tem tabaco na pracinha e no cinema nacional Esse bicho é perigoso Sei que o bicho é gostoso e faz a gente passar mal Tem tabaco, de todo preço Um e cinquenta, um e noventa, dois real Esse vício é perigoso Sei que o bicho é gostoso e faz a gente passar mal Chama minha guitarrinha que tem tabaco Marcinho, Maurício Chama, chama Chama minha guitarrinha que tem tabaco